Leitura do capítulo 2 do segundo canto do Shirmar Bhagavatam. Leitura somente dos versos. O Senhor situado no coração. O Senhor situado no coração. Verso 1. Shisuka Devagusvami disse. Outrora, antes da manifestação do cosmos, o Senhor, Brahma, meditando na Viratirupa, satisfez o Senhor e recobrou a consciência que havia perdido. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação, tornando-a igual ao que ela fora anteriormente. A forma como os sons védicos são apresentados traz tanta confusão que deixa a inteligência das pessoas dirigir-se a coisas sem sentido, tais como os reinos celestiais. As almas condicionadas vivem sonhando com esses prazeres celestiais ilusórios, mas na verdade elas não saboreiam, nesses lugares, nenhuma felicidade tangível. Por essa razão, enquanto estiver no mundo de nomes, a pessoa iluminada deve esforçar-se apenas pelas necessidades mínimas da vida. Ela deve ter a inteligência fixa e jamais se esforçar por coisas indesejáveis, sendo competente para perceber, na prática, que todos esses esforços não passam de trabalho árduo, executado a troco de nada. Qual a necessidade de cabanas e camas, se existe o chão para deitar-se? Qual a necessidade de um travesseiro, quando é possível usar os próprios braços? Qual a necessidade de variados utensílios, quando é possível usar as palmas das mãos? Qual a necessidade de roupas, quando não faltam substâncias que servem para cobrir, tais como as cascas das árvores? Acaso não haverá trapos deixados na via pública? Acaso as árvores, que existem para manter os outros, deixarão de dar esmolas em caridade? Acaso os rios, estando secos, deixaram de fornecer água ao sedento? Acaso as cavernas das montanhas agora estão fechadas? Ou, acima de tudo, o Senhor Todo-Poderoso não protege as almas plenamente rendidas? Por que então os sábios eruditos iriam adular aqueles que estão intoxicados pela riqueza obtida a duras penas? Verso 6 Com essa compenetração, a pessoa deve prestar serviço à super-alma situada no coração através de sua onipotência Como ela é a todopoderosa personalidade de Deus, eterno e ilimitado Ela é a meta última da vida E adorando-a, a pessoa pode pôr termo à causa do estado de existência condicionado Qual seria a outra pessoa, além dos materialistas grosseiros, que negligenciaria esse pensamento transcendental E aceitaria apenas os nomes impermanentes, vendo a massa da população caída no rio do sofrimento Como consequência de tudo o que acumulou com seu próprio trabalho Outros concebem a personalidade de Deus residindo dentro do corpo, na região do coração E medindo apenas 20 centímetros Com quatro braços, carregando respectivamente um lótus, a roda de uma quadriga, um búzio e uma massa Sua boca expressa sua felicidade Seus olhos espalham-se como as pétalas de um lótus E em suas roupas, amarelas como o açafrão de uma flor cadamba Estão bordadas pedras preciosas Seus adornos são todos feitos de ouro E neles estão incrustadas gemas preciosas E ele usa um elmo E brincos reluzentes Seus pés de lótus estão situados sobre os verticilos dos corações de lótus dos grandes míticos Sobre seu peito está a joia cáustuba Na qual há a gravura de um belo bezerro E existem outras joias sobre seus ombros Todo seu tronco está erguilandado com flores frescas Verso 11 Ele está arrequentadamente decorado com uma guirlanda ornamental Que desce até a sua cintura E com os anéis cravejados de pedras preciosas Os guizos em seu tornozelo Suas bolseiras Seu cabelo oleoso Ondulado E de matiz azulado E seu belo rosto sorridente São todos muito agradáveis Os magnânimos passatempos do Senhor E o brilhante olhar de seu rosto sorridente São todos indicações de suas pródigas bênçãos Portanto, todos devem concentrar-se nessa forma transcendental do Senhor E fixar nele a mente através da meditação No processo de meditação Deve-se começar pelos pés de lótus do Senhor E progredir para seu rosto sorridente A meditação deve concentrar-se nos pés de lótus Depois nas pernas Depois nas coxas E continua nessa progressão crescente Quanto mais a mente se fixa Nas diferentes partes de cada membro do corpo do Senhor Mais a inteligência se purifica Enquanto não passar a desenvolver serviço amoroso ao Senhor Supremo O Supervisor dos mundos transcendental e material O materialista grosseiro Sempre que acabar-se os deveres prescritos Deve lembrar-se da forma universal do Senhor Ou meditar nela Ó Rei Sempre que desejar deixar Este planeta dos seres humanos O Yogi não deve ficar perplexo Em buscar o tempo e lugar adequados Mas deve sentar-se confortavelmente Sem se deixar perturbar E regulando o ar vital Deve controlar os sentidos com a mente Em seguida Através de sua inteligência imaculada O Yogi deve Imergir sua mente na entidade viva E então Imergir a entidade viva no Super Eu E tomando essa atitude A entidade viva Devera satisfeita Situa-se na fase De suprema satisfação Tanto que desvencilha-se De todas as outras atividades Nesse estado transcendental De labdopaxante Não há a supremacia do tempo devastador Que controla até mesmo Os semideuses celestiais Que são dotados de poder Para governar as criaturas mundanas E que se dizer então Dos próprios semideuses Tampouco há Os modos materiais da bondade Da paixão e da ignorância Nem mesmo o falso ego Nem o oceano causal material Nem a natureza material Os transcendentalistas Desejam evitar Toda a impiedade Pois conhecem Aquela situação suprema Em que tudo está relacionado Com o Supremo Senhor Vishnu Portanto O devoto puro Que está em absoluta harmonia Com o Senhor Não cria perplexidades Mas a cada instante Adora os pés de lotos do Senhor Aos quais se dedica de coração Valendo-se do conhecimento científico A pessoa deve ficar bem situada Em compreensão absoluta E deve com isso ser capaz De extinguir todos os desejos materiais Então deve abandonar O corpo material Bloqueando o orifício de ar Através do qual ocorre a deficação Com o calcanhar E erguendo de um ao outro Dos seis locais primários O ar vital Verso 20 O devoto que medita Deve lentamente erguer Do umbigo ao coração O ar vital Do coração até o peito E então Até a raiz do palato Com inteligência Ele deve buscar Os lugares adequados Em seguida O bhaktiogui deve impelir O ar vital Colocando-o Entre as sobrancelhas E depois Bloqueando As sete saídas Do ar vital Deve ter como meta Voltar ao lar Voltar ao supremo Se estiver inteiramente livre De todos os desejos De gozo material Ele deve então Alcançar o orifício Cerebral E abandonar Suas ligações Materiais Indo para o supremo Entretanto Ó rei Se o yoga Conserva um desejo De prazeres Aperfeiçoados Tais como A transferência Ao planeta mais elevado Brahma Luka Ou a obtenção Das oito espécies De perfeições Viajem no espaço Exterior Com os Vairrassias Ou a sua posição Em um dos milhões De planetas Então ele tem de levar Consigo a mente E os sentidos Afetados pela matéria Os transcendentalistas Estão interessados No corpo espiritual Nesse caso Por força de seu serviço Devocional Austeridades Poder místico E conhecimento Transcendental Eles se locomovem Sem nenhuma restrição Dentro e fora Dos mundos Materiais Os trabalhadores Fruitivos Ou os materialistas Grosseiros Jamais podem Se locomover De maneira Tão irrestrita Ó rei Quando ultrapassa Via Láctea Através Do Shushumna Luminoso Para alcançar O planeta mais elevado Brahma Luka Semelhante místico Vai primeiro A Vaishvanara O planeta da Deidade Do Fogo Onde fica Inteiramente Limpo De todas as Contaminações E continuando Sua escalada Ele vai até O círculo Shishumara Para relacionar-se Com o Senhor Hari A personalidade De Deus Verso 25 Este Shishumara Serve de pivô Para o movimento Giratório De todo o universo E é tido Como um Biguri Vishnu Garbo Dakashai Vishnu Apenas o Yogi Consegue ir Além deste Círculo De Shishumara Para chegar Ao planeta Maharloka Onde santos purificados Tais como Brigo Desfrutam Uma duração De vida De 4 bilhões E 300 milhões De anos Solares Até mesmo Os santos Que estão Transcendentalmente Situados Consideram Que este planeta É digno De adoração No momento Da devastação Final De todo o universo O término Da duração Da vida De Brahma Uma chama De fogo Proveniente Do fundo Do universo Emana Da boca De Ananta O Yogi Vê todos Os planetas Do universo Sendo reduzidos A cinzas E então Parte Para Satyaloka Em aeroplanos Usados Pelas grandes Almas Purificadas Calcula-se Que um Satyaloka Calcula-se Que em Satyaloka A vida Dure 15 trilhões E 480 Bilhões De anos Neste planeta De Satyaloka Não há Constrangimento Velhice Ou morte Não há Dor De espécie Alguma E portanto Não há Ansiedades Porém Devido A consciência Às vezes Aparece Um sentimento De compaixão Por aqueles Que não conhecem O processo De serviço Devocional E que no mundo Material Estão sujeitos A insuperáveis Misérias Após chegar A Satyaloka O devoto Com o corpo Sutil É especificamente Capaz De incorporar-se Destemidamente Em uma identidade Parecida A do corpo Grosseiro E aos poucos Ele vai Atingindo Sucessivas Fases De existência Passando Da fase Terrestre A aquosa A ígnea A refugente E a aérea Até atingir A fase Etérea E o devoto Então supera Os objetos Sutis Dos diferentes Sentidos O aroma Cheirando O paladar Saboreando A visão A visão Vendo formas O tato Tocando As vibrações Do ouvido Através Da identificação Etérea E os órgãos Dos sentidos Através Das atividades Materiais Verso 30 Superando Assim As formas Grosseiras E as formas Sutis Das coberturas O devoto Entra No plano Do egoísmo E nesse estado Ele emerge Os modos Da natureza Material Ignorância E paixão Neste ponto De neutralização E então Alcança O egoísmo Em bondade Depois disso Todo o egoísmo Confunde-se No Mahatatva E o devoto Adquire Autorealização Pura O atelha De novo Superando Assim As formas Grosseiras E as formas Sutis Das coberturas O devoto Entra No plano Do egoísmo E nesse estado Ele emerge Os modos Da natureza Material Ignorância E paixão Neste ponto De neutralização E então Alcança O egoísmo Em bondade Depois disso Todo o egoísmo Funde-se No Mahatatva E o devoto Adquire Autorealização Pura Somente a alma Purificada Pode alcançar Essa perfeição A saber Associar-se Com a personalidade De Deus E experimentar Completa Bem-aventurança E satisfação Em seu estado Constitucional Todo aquele Que readquire Essa perfeição Devocional Jamais sente Uma nova atração Por este mundo Material Ao qual Ele nunca Retorna Fazendo um pequeno comentário É que a nossa alma Todas as centelhas De vivas Todas as divas São constitucionalmente Eternas Espirituais E puras Nós Caímos no mundo Material Após Negarmos Deus E nos Atrairmos Pela gratificação Dos sentidos No mundo Material Portanto Aqui diz Que nós Readquirimos Essa perfeição Devocional Assumindo Essa negação Saindo Do plano Material E voltando Ao plano Espiritual De volta Ao Supremo Para nunca Mais retornar Para isso Nós precisamos Chamar A Deus Verso 32 Vossa Majestade Maharaj Parikshiti Fique sabendo Que tudo Que Descrevi Em resposta A sua Pergunta Apropriada Está Inteiramente De acordo Com a versão Dos Vedas E é Verdade Eterna O próprio Senhor Krishna Descreveu Isto Abramá Que Satisfez O Senhor Prestando-lhe Adequada Adoração Verso 33 Para Aqueles Que vagueiam No universo Material O processo De liberação Mais auspicioso É aquele É aquele Que leva Ao serviço Devocional Direto Ao Senhor Krishna A grande Personalidade Brahma Com muita Atenção E concentração Mental Estudou Os Vedas Três Vezes E após Examiná-los Detidamente Verificou Que a atração Pela suprema Personalidade De Deus Sri Krishna É a perfeição Máxima Da vida A personalidade De Deus O Senhor Sri Krishna Está em todo Ser vivo Juntamente Com a alma Individual E podemos Perceber E admitir Este fato Valendo-nos De nossa Capacidade Visual E de nossa Inteligência Ó Rei É portanto Essencial Que sempre E em toda Parte Todo ser humano Ouça Sobre o Senhor Supremo A personalidade De Deus Glorifique-o E lembre-se Dele Leitura Do último Verso Trinta e sete Do capítulo Dois Do segundo Canto Aqueles Que bebem Através Da recepção Auditiva Plenamente Repleta Com a mensagem Nectária Do Senhor Krishna O amado Dos devotos Purificam A poluída Meta Da vida Conhecida Como gozo Material E assim Retornam Ao supremo Aos pés De lotos Dele A personalidade De Deus Neste ponto Encerram-se Os versos Do segundo Canto Segundo capítulo Do Shermad Bhagavatam Intitulado O Senhor Situado No coração No coração No próximo áudio Faremos a leitura Do capítulo 3 Intitulado Serviço Devocional Puro A mudança No coração Hare Krishna Os versos O O O O O O O Amém.